Olá caríssimos alunos, bem-vindos. Bem-vindos a mais um curso dentro dessa parceria muito feliz que eu tenho tido com o Bahia Asset Management. Esse vai ser o nosso terceiro módulo, nosso terceiro curso sobre a seguinte temática, modelos matemáticos aplicados. Eu já falo um pouquinho disso. Então esse é o terceiro, essa parceria com o Bahia que já vai ficando uma parceria histórica. A gente tem tido uma resposta muito boa desses cursos, muitos alunos que seguem e participam de uma forma muito intensa. E espero que vocês gostem do curso, acompanhem e participem. Estaremos juntos nessas próximas semanas, nessas 20 aulas. A temática do curso, modelos matemáticos aplicados, é uma temática extremamente ampla e muito rica. Quase toda ciência aplicada é feita em cima da ideia de modelo. Nessa primeira aula eu vou discutir um pouco conceitualmente o que eu quero dizer com isso. Mas essa é uma ideia muito rica. E modelos, nós vamos ver muitos modelos ao longo desse curso. Eu vou em algumas aulas apresentar fundamentos teóricos para se poder trabalhar com modelos. E em outras aulas apresentar modelos reais. E não só modelos diretamente ligados a finanças. E ter uma razão para essa escolha. Quando nós entendemos o funcionamento desses princípios gerais, quando nós nos capacitamos nessa área do conhecimento que eu chamo genericamente de modelagem matemática, muitas vezes nós vemos um modelo que foi construído para uma certa situação e ele serve para um monte de outras. Um dos modelos primeiros que nós vamos ver em uma das próximas aulas, é um modelo que chama Volterra-Lotica. O Volterra fez esse modelo em 1925 para explicar uma flutuação das populações de peixes numa vila do mar Adriático, no litoral da Itália. E no mesmo ano, o Lotica fez esse mesmíssimo modelo para explicar uma série de reações químicas que entrariam em um regime periódico. Uma reação química que teria uma oscilação dos seus componentes reagentes e que faria uma coisa cíclica. E é um modelo que certamente pode ser usado em muitas outras situações. Então, muitas vezes, entender um modelo, vou dar outros exemplos em que a gente tem um modelo que é construído para uma coisa, mas serve para várias outras. Então, entender os fundamentos matemáticos desta modelagem vai capacitar vocês, vai capacitar as pessoas a poderem, em uma determinada situação, perceber aham, então, esse modelo aqui pode ser aplicado em uma outra situação. O modelo de crescimento populacional tem essa característica. As equações de Black and Shows, que eu já expliquei em outros cursos do Bahia, elas também usam o mesmo modelo que foi feito para a equação do calor. O Fourier fez um modelo para discutir a condução de calor e aquele modelo matemático foi usado em finanças. Então, conhecer, e aliás, o do Black and Shows tem essa historinha mesmo. Quando os economistas que bolaram o bom modelo, chegaram no modelo, um deles tinha formação em física e falou, então, isso aqui a gente sabe resolver, porque é parecido com a equação do calor. Então, conhecer os fundamentos científicos da modelagem vai nos capacitar a resolver problemas que às vezes a gente nem imagina. Isso é muito bonito, né? Então, o que a gente quer dizer com o modelo? O grosso modo, quando a gente fala modelagem matemática, a gente está pensando no seguinte, existem problemas no mundo, no mundo real, e que nós queremos criar teorias para resolver esses problemas. E isso é uma coisa que merece uma certa reflexão. Essa primeira aula vai ser uma aula bem reflexiva sobre os fundamentos disso. Vou contar uma historinha para vocês, que é uma historinha muito rica. Cidadão Wigner, na década de 60, ele fez uma palestra que ficou famosésima. A referência completa está na bibliografia do curso, que vocês vão ver no final dessa aula, a gente vai colocar para vocês. Ele escreveu um trabalho que se chama, traduzindo, mais ou menos o seguinte, A não razoável efetividade da matemática nas ciências naturais. Olha que título engraçado. A não razoável efetividade. Então, ele discute como é que a matemática consegue ser efetiva nas ciências naturais e que isso não era razoável de se esperar. E ele começa contando uma historinha que é muito saborosa, mas que a gente pode pensar muito sobre ela. Ela inclui muita reflexão. Ele conta a seguinte história, que duas pessoas, dois colegas, haviam estudado juntos e fazia algum tempo que não se viam, já há alguns anos, cada um na sua profissão. e um deles tinha uma profissão na área humanística e a outra era um estatístico. E eles se reencontraram depois de muitos anos e o estatístico estava contando para o amigo o que ele fazia. E ele começou dizendo que ele trabalhava com estudos de populações, que era um estudo matemático, estatístico, mas que era sobre crescimento de populações, sobre comportamento de populações, coisas que envolviam propriedades características, qualidades de populações. E o amigo ficou surpreso e ele começou a mostrar, o estatístico começou a mostrar para o amigo gráficos, sabe aquela curva da distribuição normal de Gauss? E o amigo, cada vez mais surpreso que o amigo, o outro, que estudava populações, estava fazendo aqueles gráficos. e ele foi mostrando onde é que está a média, onde é que está a varia, o desvio padrão, quanto é que dá isso aqui. E nesse esforço de mostrar as curvas, as tabelas para o primeiro amigo, o estatístico numa hora usou a letra pi. E o outro, peraí, o que é isso aqui? Ah, é o pi. Pi, é, pi. A divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. e que aparece o pi na curva, na distribuição de Gauss. E aí o amigo, que não era estatístico, interrompe o estatístico, fala, ah, eu estava desconfiado que você estava brincando comigo, que isso tudo era uma grande piada, uma grande anedota. Mas agora você foi longe demais e agora eu já percebi que você está brincando comigo, você está querendo fazer uma brincadeira, está querendo fazer o que a gente chamaria na gíria de estar zoando com a minha cara. Porque é óbvio que você está brincando, que nada disso é sério. É claro que a razão do perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro não tem nada a ver com tabelas de populações. É óbvio que isso é uma piada. É muito interessante isso, né? Quando a gente pensa nisso. Que surpreendente que a efetividade, que matemática seja efetiva, que para estudar populações, a gente acaba usando a curva de Gauss e tem pi ali envolvido. Como assim, né? Pois é, isso merece que a gente pense um pouquinho. E no mesmo trabalho do Wigner, ele levanta uma outra questão que também trata disso. Como que a modelagem matemática funciona? Por que que ela funciona? Ele chama a atenção do seguinte fato. Quando se faz modelos, quando os cientistas fazem experimentos e criam teorias científicas, há uma grande escolha por trás. O cientista está estudando um problema qualquer. Um problema de saúde, um problema de uma doença, um problema tecnológico, um problema de resistência dos materiais, está estudando algum problema. Ele começa a fazer ensaios, ele vai para o laboratório, ele começa a fazer medidas. Mas ele escolhe o que ele vai medir. Ele escolhe quais grandezas, quais variáveis ele vai quantificar, quais variáveis ele vai medir e fazer gráficos. O cientista faz uma seleção do que que ele vai mensurar, do que que ele vai observar. E claro que se ele fizer uma escolha diferente, ele vai construir uma teoria diferente. A teoria que ele constrói depende de uma escolha, da escolha que o cientista faz. Numa das aulas do primeiro curso do Bahia, eu fiz o modelo de Cobb Douglas. Eu fiz nesse mesmo curso de cálculo com aplicações de finanças, eu fiz o modelo da equação do transporte. Tem uma escolha. O Cobb Douglas, eles escolheram estudar o PIB a partir de investimento em trabalho e infraestrutura. Essa escolha poderia ter sido outra. Eles poderiam ter usado outras variáveis. O modelo do transporte, também, ele é parte de alguma escolha, de alguma variável que está envolvida no fluxo de objetos. Podia ter sido escolhido, podia escolher outras. Se escolhesse outras, as fórmulas seriam outras, a teoria seria outra, o modelo seria outro, tudo seria outro. E é surpreendente que, mesmo com esse grau de liberdade, que dois cientistas podem fazer escolhas diferentes do que observar, eles acabam construindo teorias que funcionam no mundo real, que resolvem problemas. E isso é muito surpreendente, né? Vai nessa direção do trabalho que não é razoável que a matemática seja tão efetiva. Tem duas variáveis aí, os elementos matemáticos, que é a história do Pi na Estudo de População, os elementos matemáticos que surpreendem que estejam presentes. E essa questão de que quando você vai fazer um modelo, quando você vai fazer uma observação de laboratório, o cientista faz escolhas, e essas escolhas determinam o que vai ter na teoria. e ainda assim a teoria funciona no mundo real, que o mundo real está ali, né? Ele existe por si só. É uma questão, essa mesma questão, o Schrodinger, famoso Schrodinger, tem um livro muito bonito, chama O que é a Vida? E também discute essas questões da natureza da ciência e do conhecimento, focando sobre a questão da vida. E ele também coloca essa questão e analisa essa questão, que é uma questão muito filosófica. Existem leis naturais? Na natureza existem padrões? Existem leis? Existem regras? Existem modelos? E segunda pergunta, será que nós, seres humanos, conseguimos captar essas regras e esses modelos? São perguntas muito profundas, muito bonitas, vou deixá-las aqui para vocês pensarem. O que é a resposta para isso tudo? Bom, o que o mundo está nos mostrando, o que o avanço da ciência está nos mostrando, e em particular, os muitos modelos matemáticos que os cientistas fazem e suas aplicações, é que sim, nós conseguimos fazer essas teorias e dar contribuições para o entendimento do mundo real. Eu vou mostrar dois quadrinhos para vocês, que são, eu acho, muito profundos. São muito parecidos. Os dois têm a mesma filosofia. Um é do Ian Stewart, o outro é do três, está no livro de três autores que está na nossa bibliografia também, no livro, o primeiro curso de modelagem matemática, que está ali na biografia do Jordano, o Fox e o Hurton. Então, o do Ian Stewart é mais bem-humorado. O Ian Stewart é muito divertido, né? Então, ele diz o seguinte, o mundo tem problemas reais, ou eu posso dizer o problema exato. e que é um problema muito difícil. A gente não consegue resolver esse problema na sua versão mais absoluta. É uma maneira de entender o que ele quer dizer quando fala do problema exato, real, e ser muito difícil. Como que é no mundo real as questões da mecânica, dos movimentos de partículas? A gente pensava que a coisa funcionava do jeito que o Newton fez, né? Depois o Einstein mostra que não é bem assim, que é muito mais complicado. E provavelmente em algum momento alguém vai mostrar que as coisas da mecânica relativística também não são a última palavra em realidade, que a realidade é mais complexa. Então, os problemas reais do mundo, sejam eles financeiros, sociológicos, tecnológicos, eles são muito complexos. mas nós não precisamos também resolver o problema exato, né? Se nós tivermos uma boa compreensão, tivermos uma resposta aproximada, a gente cuida da vida. Como é o caso da mecânica do Newton. As fórmulas do Newton, elas não são exatas, a gente sabe disso porque o Einstein já fez as devidas correções. Mas dá tudo muito bem, a gente pode usar as fórmulas do Newton que são só aproximadas, para resolver um monte de problemas. Então, ótimo, eu preciso de soluções aproximadas. Mas como que eu chego nelas? O roteiro é o seguinte, eu tenho o problema real e eu faço uma simplificação, eu faço um problema aproximado. Isso é uma coisa que é o primeiro passo da modelagem. Quando eu crio um modelo, eu crio uma versão simplificada do problema real. Foi o que o Newton fez. Quando ele disse que força é massa vezes aceleração, ele está dizendo uma coisa que não é verdade absoluta. O Einstein mostrou que isso não é assim. Que não adianta que se você aumentar, aumentar, aumentar a força, a aceleração começa a não aumentar na mesma proporção, que não é proporcional força e aceleração. então a gente transforma num problema aproximado que é um problema mais simples e esse a gente resolve. O problema aproximado eu consigo ter uma solução exata que é o que acontece com a mecânica do Newton. A gente consegue resolver as equações que o Newton propõe. E o bom humor do autor aqui, do Stuart, está na seguinte pergunta. Até que ponto a solução exata do problema aproximado pode ser usada como solução aproximada do problema exato? Isso é ciência aplicada. Isso é modelagem matemática. Isso é o que nós vamos fazer nesse curso. Isso é o que nós vamos tentar fazer exemplos em que isso aparece. A gente vai pegar modelos, olhar para problemas reais, pegar modelos aproximados, tentar ver se a gente consegue ter informações no modelo aproximado e sempre fica a pergunta até que ponto isso pode ser usado no mundo real? Então até que ponto isso aqui é equivalente? Essa é a grande pergunta. Isso é muito bonito, né? No livro que está na bibliografia do curso, no primeiro curso de modelagem matemática, os autores fazem uma coisa muito parecida, que eu vou mostrar, é um pouquinho menos bem humorado, mas é um pouquinho também bastante rico. Então, problema real, problema do mundo real, a gente faz um modelo. Para chegar no modelo, a gente faz uma simplificação. então a primeira grande arte na modelagem, quando a gente vai resolver problemas no mundo real fazendo modelagem, a primeira grande coisa que a gente precisa fazer é aprender a simplificar os problemas. Isso é uma arte, isso é difícil, porque se você simplificar demais, dá para resolver o problema, mas as outras etapas vão falhar. Se você simplificar de menos, o problema continua tão difícil quanto o problema do mundo real e a gente não consegue resolver. Quais são as próximas etapas? A gente faz um modelo que é uma simplificação para poder, analisando o modelo, fazer uma análise. e eu gosto deste quadrinho, que ele é um pouquinho melhor, esse daqui ele faz um jogo de palavras, faz uma coisa bem humorada, solução exata do problema aproximado com solução aproximada do problema exato, troca as palavras, mas vocês vão ver, nós vamos fazer isso com modelos. Às vezes eu não tenho a solução do modelo, falar que tem a solução exata é otimismo demais. Muitas vezes o que a gente consegue fazer é analisar o modelo sem ter a solução para ter conclusões. Eu vou fazer isso com vocês em uma das próximas, das primeiras aulas com aquele modelo do Volterra Lótica. Eu vou fazer uma, quando fizer o Volterra Lótica, eu vou fazer uma primeira análise em que eu resolvo o problema e depois eu vou fazer uma segunda análise em que eu não consigo resolver o problema, mas eu consigo tirar conclusões, eu consigo analisar o modelo e tirar conclusões. Tirar conclusões significa fazer uma interpretação para chegar em previsões e explicações do mundo real. Então, a gente tem um problema real, a gente faz uma simplificação, a gente analisa para tirar conclusões, dessas conclusões a gente interpreta, faz um processo de interpretação para ver se a gente consegue fazer previsões e explicações sobre o problema real. e a última etapa disso é fazer uma verificação. O que significa fazer verificação? Voltar para observar se a gente consegue interpretar melhor o mundo real, se aquelas conclusões que a gente está tirando, fazendo esse loop, se a gente consegue tomar decisões que sejam efetivas no mundo real, seja no mercado financeiro, isso aqui se aplica diretamente no mercado financeiro, fazer precificação, a gente faz o modelo, a gente analisa, a gente tira conclusões, a gente interpreta e daí a pessoa faz previsões, ela toma decisões sobre o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com a cotação, o que vai acontecer com valores, ela compra, ela vende, ela exerce direito de compra ou não, ela toma uma série de decisões e ela verifica se ela está resolvendo, se ela está saindo bem quando ela analisa o problema real que ela estava analisando. E é aqui, e é essa a arte que a gente faz quando faz ciência aplicada. Se vocês pensarem um pouquinho, estou deixando isso como uma reflexão para vocês fazerem, vocês vão ver que muito da ciência aplicada tem essa característica. quando na área de saúde, quando se pesquisa um fármaco, quando se pesquisa uma política pública de saúde, na área tecnológica, quando se desenvolve equipamentos de segurança, bom, essa dinâmica está sempre muito presente. Então, agora, feita essa parte inicial filosófica, eu vou começar a falar um pouquinho de como é que a gente vai abordar os nossos problemas. Bom, continuando essa nossa reflexão sobre como que a gente faz modelagem, tem um grande divisor de águas que é muito profundo e a gente vai analisar as duas coisas ao longo desse curso. Às vezes, a gente modela com equações diferenciais. quando o Newton fez força igual a massa vezes aceleração, lembra que a aceleração é a derivada segunda da posição. Então, tem uma derivada ali e na hora de resolver as equações da mecânica newtoniana, a gente resolve equações diferenciais. E equações diferenciais, essa modelagem acontece quando as nossas variáveis são contínuas. então, é fundamental que a gente tenha uma variável contínua na hora de fazer uma modelagem via equações diferenciais. Então, vou comentar mais sobre isso. A contraposição é quando a variável é discreta que a gente chama equações de diferenças. Algumas pessoas chamam de diferenças finitas. Conforme a literatura, a fonte que você vai olhar pode ter alguma expressão nessa linha. Mas vai ficar claro para vocês do que a gente está falando. Quando você tem medidas discretas. Então, a primeira coisa a perceber é que não tem uma divisão de água nítida entre o que é uma coisa e o que é outra. Veja só. Tempo, distâncias são variáveis contínuas. O fluxo do tempo é uma coisa contínua. só que quando a gente faz observações, quando a gente mede, a gente mede num certo instante, mede depois, quase sempre a gente não tem o resultado do que a gente está medindo de forma contínua. A gente tem dados discretos. E olhando para a situação, a gente às vezes tem o dado discreto, mas pensa de forma contínua, já vou dar um exemplo disso daqui a pouquinho, o exemplo da dilatação de uma mola, daqui a pouquinho eu falo dele, mas às vezes a gente continua no mundo discreto. Às vezes a gente trata como observações que são mesmo, tem uma hoje, tem uma daqui a um tempo, daqui a um tempo. Algumas observações têm que ser discretas. por exemplo, quando você tem um fenômeno que ele tem uma periodicidade, um ciclo, que não adianta você querer observar no meio do caminho. Por exemplo, uma população, crescimento de uma população. Se é uma população tipo uma bactéria que está sendo cultivada para se fazer um exame clínico, ela cresce de forma contínua. Mas imagine que você está observando uma espécie, tipo uma ave, que tem um período de acasalamento, um período de colocação de ovos, um período de incubação do ovo e proteção do ovo, até que o ovo ecloda e o filhote nasça. Então, não é razoável, ninguém fica observando em tempo contínuo essas espécies, porque a única coisa que você vê no tempo contínuo é se houve uma ave que morreu, que fugiu, que foi, um predador atacou aquela ave, você não vê a reprodução da espécie. Existem espécies que também não têm esse período, mas tem espécies que têm a época do acasalamento, têm a época da postura, têm a época do ninho, então aí o interessante é observar mesmo de tempos em tempos, para ver o que está acontecendo com essa população. Então existem fenômenos que nem é o caso de se analisar em tempo contínuo, que é preciso dar um tempo para ver o efeito, se as medidas que foram tomadas tiveram efeitos ou não, seja uma medida de proteção ambiental, seja um remédio atuando no organismo. Não há interesse em analisar continuamente, só há interesse em olhar dados discretos. Então, navegar entre o mundo do discreto e do contínuo é uma arte que a gente vai comentar muito e muitas vezes é muito diferente, isso vai aparecer daqui a pouquinho. Um exemplo que eu queria mostrar para vocês é o exemplo de dilatação de uma mola. Vamos pensar, é um exemplo super simples, vamos pensar um pouquinho nele. Imagina que o Huck não tivesse ainda feito a lei, como é que você descobre qual é a lei que relaciona, que explica a dilatação de uma mola? Então aqui tem um monte de filosofia por trás. Primeiro, a variável é contínua, tanto a força que você faz na mola como o comprimento na mola variam continuamente, mas a gente observa de forma discreta. Segundo, uma outra coisa que a gente tem que ter sempre em mente no fazer modelagem, que são os limites de aplicação. Se a gente vai para situações muito extremas, você até arrebenta a mola, se você puxar a mola, puxar uma hora, estoura a mola. Então, o que a gente vai buscar muitas vezes, isso vale em questões de saúde, vale em questões de finanças, vale em questões de crescimento populacional. São janelas em que um certo fenômeno tem um certo comportamento. E aí a gente consegue entender, fazer uma modelagem nessa janela. certas condições do mercado financeiro, elas funcionam dentro de certas condições de apoio. A gente sabe que se de repente todo mundo for no banco retirar seu dinheiro, aí tem uma turbulência e as regras já não são mais as mesmas. Isso vale para tudo, esticar demais a mola, ela quebra e assim por diante. Então, tem o que a gente chama de bifurcações, fenômenos em que há uma ruptura de uma certa estrutura. Mas vamos voltar então para a mola. Eu vou mostrar para vocês o que faz-se quando eu quero saber qual é a relação entre força e deslocamento de uma mola. Aí, embora as variáveis sejam contínuas, a gente faz um gráfico. Vou mostrar o gráfico para vocês. Então, aí o que o cientista faz? Ele faz uma medida. Eu estou aqui com uma tabela, um gráfico, que são pontos isolados. Como eu disse, as variáveis comprimento e força podem ser pensadas continuamente, mas eu não observo de forma contínua. Eu observo de forma discreta. E aí eu obtenho pontos, como vocês estão vendo, para uma força de um newton, de dois newtons, está no eixo das abscissas, eu tenho o quanto foi o delta x, quanto foi a variação no comprimento da mola. Eu tenho esses pontos isolados. Aí o que faz o cientista? A gente vai para o slide seguinte. Ele faz uma interpolação, ele acha uma função interpoladora. E aí ele achou aqui, tem muitos métodos, métodos dos mínimos quadrados, muitos métodos para achar qual é essa função. E aqui, nesse caso, ele achou a função y igual a meio de x. Então, ele estabeleceu uma relação entre a força e o delta x. O delta x é o que está no eixo dos y. E a força em newtons é o que está no eixo dos x. E ele conseguiu uma fórmula para isso. No caso, ele obteve que o delta x era 0,5 de f, ou que, como é mais comum, que é o f é 2 delta x, que é a lei de Hooke, que a intensidade da força é proporcional ao deslocamento, é um k vezes. E aí, como é que funcionaria no mundo real? Isso foi feito para uma mola, obteve essa fórmula. Então, agora eu suspeito de que isso valha para muitas molas. Eu faço com outras molas. Verifico que essa é uma lei de formação que se aplica a muitas molas. E aí, lei de Hooke, a força é k vezes o delta x. E para uma nova mola que eu não conheço, eu faço testes, os mesmos testes, para descobrir quem é o k, que é a constante de dilatação da mola, que é medida em newtons sobre metros. e é assim que funciona essa questão de modelagem. Esse exemplo é super simples, mas é só para ilustrar. Para finalizar essa análise, deixa eu mostrar para vocês uma última coisa aqui. A diferença, de novo, entre o discreto e o contínuo, que eu falei de equações diferenciais. nós vamos ver crescimento de população e se eu tenho uma população e eu estou olhando continuamente, ela tem uma equação que a gente vai analisar em uma aula próxima. Esse n aqui é a população, é uma variável do tempo contínuo. E aí, para entender, isso é um modelo populacional do qual eu falarei em uma próxima aula, isso é uma equação diferencial em que eu tenho o tempo contínuo, uma variável e a sua derivada. E eu resolvo resolvendo essa equação diferencial. Eu vou resolver isso para vocês. Quando eu tenho o tempo discreto, o que eu tenho é o seguinte, eu olho no tempo T mais 1, essa mesma população, e ela tem uma fórmula que é muito parecida, onde aqui o tempo é discreto. E a população na medição seguinte, ela varia da mesma forma que a variação aqui é derivada. Isso é uma modelagem discreta, onde o tempo é discreto, então eu tenho uma observação no tempo T, depois no tempo seguinte, o T mais 1 não quer dizer que é mais 1 segundo, são diferentes tempos. Então, isso é uma equação diferencial no tempo contínuo, isso é uma equação de diferenças no tempo discreto. As duas coisas são importantes, a gente vai analisar as duas, e o surpreendente é que o modelo discreto, ele é muito rico, ele inclusive tem fenômenos muito complexos que só aparecem no modelo discreto, por isso que a gente vai navegar nos dois. Bom, nessa primeira aula ficamos por aqui, essa foi uma aula introdutória reflexiva. Legal? 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 Legal?